Olá, estudantes do primeiro ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as divisões administrativas do Brasil. Bem, atualmente a divisão política administrativa do Brasil está configurada em unidades da federação, onde se encontram os estados e o Distrito Federal, além dos municípios. Mas, afinal de quantos, o que você sabe sobre as disparidades de cada região? Vale lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil sozinho corresponde a uma área de aproximadamente 52 países europeus. Então, como que... Será que não existe nenhuma divisão ou nenhuma diferença em todo esse território? Obviamente vão apresentar várias características que geram diferenças em cada uma dessas regiões. Sejam diferenças culturais, sejam diferenças geográficas mesmo, quando nós falamos dos aspectos climáticos, por exemplo. E aí, para a melhor compreensão dessa dimensão do país, o IBGE divide ele em regiões, que seriam essas cinco regiões aqui. A região norte, região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Cada uma delas com seus estados e suas respectivas características. Mas essa não é a única divisão que acontece no Brasil, divisão regional que acontece no Brasil. Bem, no início da década de 1940, o IBGE propôs a primeira divisão do território nacional com o propósito de comparar dados estatísticos. Mas foi muito criticada, pois dava importância à localização, aliás, dava mais importância à localização do que as características econômicas, fiscais e sociais das áreas. E aí, em 1945, foi elaborada uma nova divisão, tendo como critério o quadro físico de cada território, fazendo com que nós conseguíssemos entender um pouco melhor cada uma dessas regiões de forma separada. E aí nós temos, em 1967, proposta por Pedro Geiger, uma nova regionalização que vai dividir o território brasileiro em região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Percebam que ela não respeita os limites dos estados, mas ela leva em consideração as características geográficas de cada uma delas. Bem, agora vamos falar de cada uma dessas regiões. Começando pela região amazônica. Ela abrange os seguintes estados. O Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, parte do oeste do Maranhão e grande parte do Mato Grosso. Por que essa região existe? Porque é a região onde está a floresta amazônica. É a região que vai ter características geográficas muito próximas. Quando nós pensamos em criar políticas públicas para essa região como um todo, faz muito mais sentido do que você pensar em políticas públicas para lugares onde não tem a floresta amazônica. Quando nós tiramos, por exemplo, o Mato Grosso da região amazônica e estudamos ele como região centro-oeste, eu não posso abrir mão da ideia de que tem floresta amazônica no Mato Grosso. Então, se eu penso em doenças que atingem essa região, eu preciso pensar em políticas públicas equivalentes. Na região nordeste, nós temos parte leste do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parcela do norte de Minas Gerais, que também vai apresentar características da região nordeste, como é o caso ali da região do sertão. Percebam que a região nordeste é dividida em quatro sub-regiões. A região da Zona da Mata, que é onde estão as principais cidades, com exceção de Fortaleza, que fica lá no Ceará. Ali na Zona da Mata, então, o clima é um pouco mais úmido. Nós temos o Agreste, que é uma área de transição entre uma região mais úmida e uma região muito seca, que é o sertão brasileiro. Além disso, nós temos a Zona da Mata, que é uma área de transição entre uma área seca e a região... A Zona da Mata não, né? O Meio Norte, entre a Zona Seca do Sertão e a Floresta Amazônica. A economia da região é baseada em agropecuária, como a produção da cana-de-açúcar, cacau e algodão. Outro destaque é o turismo, fruto de grande diversidade de atrações existentes ao longo do litoral dessa região. Agora vamos falar da região Centro-Sul. Abrange uma pequena parte do sul do Mato Grosso e do sul de Tocantins. Além disso, Mato Grosso do Sul, Goiás, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É nessa região, então, que estão as principais cidades do Brasil. É onde está a maior densidade demográfica do Estado brasileiro como um todo. As principais cidades desse complexo são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, além de Porto Alegre. Suas principais atividades econômicas são agropecuária, mineração, exploração petrolífera e a indústria. Então é aí que se concentra a maior parte da indústria do país. E é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre a divisão geográfica do Brasil e eu espero que vocês tenham gostado. E até breve.